Oi gente, meu nome é Helena e hoje eu tô aqui pra fazer a tag do 50% que é uma tag que serve pra gente olhar como é que foram nossas leituras até agora durante o ano, né? Na metade do ano. Essa tag tem 15 perguntas e eu vou deixar elas aqui na descrição pra vocês poderem responder também nos comentários. Antes de começar, lembrando que todos os livros que eu vou citar aqui vão estar linkados na descrição então caso vocês tenham interesse em algum deles, por favor, comprem o meu link tem link da Amazon, da Submarino e da Americanos, pode comprar qualquer coisa não precisa ser só livro que aí vocês me ajudam com uma pequena comissão sem mudar o valor pra vocês. E também, antes de comprar qualquer coisa, não se esquecer de checar o Cuponomia ele é um site de cupons cashbacks que tem mais de 2 mil lojas parceiras eles também tem um aplicativo onde cupons são atualizados primeiro então antes de comprar é só entrar lá, buscar o nome da loja e ver quais cupons que tem disponíveis eles ainda tem uma aba de cashback, que é quando você recebe de volta uma porcentagem do valor que você gastou na sua compra e eles ainda tem uma extensão no Google Chrome, que aí quando você entra no site eles já avisam as promoções disponíveis se inscrevendo pelo link aqui na descrição, vocês já ganham 5 reais pra poder resgatar depois começando a tag, eu vou admitir que eu não gostei muito de fazer essa tag porque eu não tô curtindo muito as minhas leituras esse ano assim, elas não tão sendo ruins, só que elas também não tão sendo muito memoráveis, sabe? e eu também não li muito não que você tem que ter lido muito pra ter leituras boas mas tem mais chance, né? quanto mais você lê, tem uma chance ali de pegar coisa boa também tem chance de pegar coisa ruim, mas enfim pra quem nunca me viu fazendo nenhuma tag, eu costumo dar duas respostas pra cada pergunta porque eu acho mais legal, eu acho que dá mais conteúdo dá mais conteúdo, né? eu acho mais legal de assistir vamos começar aqui por um ponto positivo aqui, né? uma parada maneira primeira pergunta, o melhor livro que você lê até agora? esse que eu vou falar aqui são inclusive dois dos únicos livros que eu favoritei eu não li tantos livros que mexeram tanto comigo esse ano o primeiro é Eu Te Darei o Sol, da Jane de Nelson esse livro segue dois irmãos gêmeos, que eu não vou lembrar o nome ah, Jude e Noah e em dois períodos diferentes então o Noah é quando eles têm 12, 13 anos e a Jude 15 e 16 e nesse meio tempo, depois do Noah e antes da Jude aconteceu um evento muito traumático na vida deles e isso mudou o curso da vida desses irmãos que acabaram se afastando e eu achei muito lindo de se ler eu adoro Amor de Irmão, né? vocês estavam me recomendando esse livro inclusive há muito tempo e eu fui muito burra pra demorar pra ler porque eu amei a escrita é meio pomposa, mas eu achei muito bonita eu gostei muito das metáforas que são feitas eu gostei da forma que retratou jovens eu só não gostei muito de um dos romances eu achei que foi meio rápido e meio demais enfim, pra mim podia ter passado sem isso só que é toda a mensagem do livro de família e de se descobrir e também tem muita relação com arte enfim, me fez sentir muitas coisas eu falei isso em algum vídeo, eu acho que quando eu era mais nova, assim, né? adolescente eu sentia muito lendo os livros e eu favoritava todos eu dava cinco estrelas pra tudo porque tudo me pegava muito e hoje em dia isso não acontece muito e aconteceu com esse daqui então, assim, por mais que eu ache que talvez ele não seja um livro cinco estrelas favoritado porque é difícil que isso aconteça hoje em dia e o outro livro que também me fez sentir da mesma forma inclusive me fez lembrar por que que eu amo ler foi um dos primeiros livros que eu li esse ano foi Piranese, da Susana Clark nesse livro a gente segue o Piranese que tá numa casa que tem muitos cômodos e esses cômodos são muito curiosos tem cômodos que tem marés a maioria tem estátuas só que são estátuas pequenas e grandes de seres de verdade de seres mitológicos e ele vive nessa casa e a casa provê pra ele tudo que ele precisa de vez em quando ele encontra com o outro que é uma outra pessoa que de vez em quando também está na casa e aparentemente mora na casa junto com ele e eu não vou falar muito esse livro é meio confuso no início só que é assim mesmo a gente vai descobrindo o que que tá acontecendo junto com o Piranese porque ele também não sabe tanto o que que tá acontecendo então só segue e é assim que é bom, né? quando a gente lê um livro que a gente não tá entendendo o que que tá acontecendo mas a gente tá gostando tanto que a gente continua a ler até as coisas fazerem sentido ou não, né? às vezes não faz sentido mesmo assim nesse caso até faz inclusive eu preferi quando não tava fazendo mas enfim amei, amei o jeito que foi escrito é muito lindo de se ler de verdade assim, um livro que que me dá muito gosto de ter lido é desse tamanhinho aqui inclusive o Piranese é um personagem incrível de se seguir ele é muito querido ele é muito querido ele é muito inocente e por mais que os personagens inocentes me incomodem ele não me incomodou porque ele é um querido próxima pergunta a melhor continuação que você leu até agora e esse ano apesar de eu ter várias séries pra terminar eu não li muitas continuações uma que fica óbvia Heartstopper da Alice Oseman eu li o segundo e o terceiro volume esse ano e o primeiro tem vlog e lendo os três mas eu gosto mais do segundo então o segundo está aqui caso você não conheça Heartstopper por favor vá conhecer é uma HQ que você lê super rapidinho tem disponível online em inglês tem essas edições lindas em capa dura em português também tem edição brochura econômica em português você lê super rápido e é sobre esses dois garotos o Nick e o Charlie que se conhecem no colégio e a amizade deles vai se transformando em outra coisa e é muito lindo como eu gosto de duas respostas uma outra continuação que eu li esse ano inclusive a única outra sem ser o Heartstopper eu acho foi Across the Green Grassfields acho que eu falei certo ele é o sexto volume na série das crianças desajustadas inclusive pra quem leu essa série vamos por favor implorar para Morro Branco pra trazer o quarto volume pro Brasil porque na minha opinião é o melhor de escolher até agora no Brasil só tem até o 3 eu já tô aqui no sexto já tem o sétimo publicado também então olha só eu pessoalmente posso organizar um abaixo assinado tá? se vocês prometerem que vão assinar quem não leu assina também que eu prometo que é muito legal mas aí vocês vão ter que ler quando chegar enfim o sexto essa série de livros é sobre crianças que encontram portas que levam elas para outros mundos que são mundos perfeitos pra elas e por algum motivo elas são expulsas desses outros mundos e voltam pro nosso mundo real os números ímpares são elas aqui no nosso mundo tendo que lidar com a nossa realidade que elas não estão mais naquele outro mundo e normalmente tem uma missão e os números pares são essa jornada das crianças encontrando as portas indo basicamente nessa jornada do herói esse sexto volume tem uma menina que eu já esqueci o nome e tem um conflito quando ela é criança 10 ou 11 anos e ela encontra essa porta pra esse mundo que é meio baseado em cavalos então tem muitas criaturas tipo tem um centauro e tem o minotauro e tem vários tauros e ela fica lá e coisas acontecem e ela aprende sobre ser quem você é eu gostei assim não tá no meu top 3 dos 6 livros mas também é o primeiro do embaixo 3 então assim de todos os 6 esse é meu quarto favorito mas foi legal e como eu só li essa continuação tamo aqui com duas respostas pra essa pergunta pergunta número 3 algum lançamento do primeiro semestre que você não leu mas quer muito o primeiro é romance real da Clara Alves eu já li o outro livro dela que é conectados ano passado ou em 2020 acho que foi em 2020 enfim e eu não gostei muito mas é porque eu não eu fui burra né porque assim eu não gostei da premissa e aí obviamente não ia gostar da história assim gostei da história mas o enredo principal eu não gostei e aí eu fui burra porque eu fui ler o livro que eu sabia que ia ser o enredo principal mas eu gostei do resto eu gostei da escrita eu gostei dos personagens eu gostei da relação com as famílias com os amigos então eu vou dar uma chance pra esse outro livro que é outro enredo né que aí eu vou gostar e a capa é pela Isadora Zeferino amo ela eu não sei sobre o que é romance real e aí eu acho que é sobre uma pessoa que tá se relacionando com uma pessoa que tá na família real a gente não sabe exatamente quem ela é da família real eu não sei eu posso estar falando besteira eu não li mas é um romance sáfico e o outro livro é A Herança da Orquídea Divina eu já tinha visto algumas pessoas falando desse livro na gringa todo mundo falando bem aí chegou no Brasil quem leu também está falando bem acabou de sair eu acho que foi junho acho que não foi maio não acho que foi junho eu não sei eu já vi na gringa comparando a Encanto sabe a família Madrigal então eu acho que é sobre essa avó e aí pelo que ela fez os descendentes tiveram dons ou tipo sorte e aí ela vai morrer e aí eles vão pra casa onde ela tá pra pegar a herança ou ela já morreu não sei né se é pra pegar a herança eu acho que ela já morreu mas na minha cabeça ela estava morrendo e tem uma coisa a ver com dons Orquídea é o nome da avó eu acho posso estar falando muita besteira mas assim é fantasia e parece ser legal pergunta número 4 o livro mais acordado do segundo semestre vou falar 3 aqui não 2 porque eu estou muito animada para vários e são todos fantasia o primeiro é A Guerra da Papoula esse livro é um livro baseado numa guerra de verdade que aconteceu só que tem elementos de fantasia já estou avisando que eu não li mas eu sei que é um livro adulto tem uma escola de magia envolvida mas a personagem principal vai pra guerra tem um monte de coisa de guerra e aí eu acho que a autora falou que tudo que ela colocou são coisas que aconteceram de verdade assim né tipo nas guerras de verdade do nosso mundo e é uma trilogia que todo mundo fala muito bem inclusive eu estou desde 2020 querendo comprar os 3 volumes na promoção de importados só que eu nunca achei os 3 com a mesma capa ao mesmo tempo sempre estava um com uma capa diferente tem duas edições de paperback eu não compro capa dura na verdade eu não compro nenhum livro importado porque é caro mas aí quando eu vou olhar pra comprar eu nem olho capa dura porque é mais caro enfim não comprei e agora está chegando ao Brasil pela intrínseca inclusive ela vai chegar agora em julho se eu não me engano então pra você que gosta de fantasia leia aí eu vou ler também o próximo que também é uma fantasia é Gideon Anona esse está chegando pela Out eu acho que é uma fantasia de necrom... eu não sei essa palavra em português necromancer? essa é a palavra em inglês eu não sei como é que fala em português muita gente chata isso calma aí vou procurar necromante que é quando você se comunica barra controla os mortos e isso eu não sei direito sobre o que é mas eu acho que tem alguma coisa a ver com espaço e como é Gideon Anona eu acho que são nove famílias ou reinos e eles vão pra esse lugar pra fazer uma competição e aí cada lugar tem um talento e aí o da protagonista é necromancia e eu acho que é sáfico também mesma coisa que eu quero dar pra pôr todo mundo fala muito bem na gringa desde 2020 que é quando eu comecei a ficar ligada nessas coisas e eu quero ler desde essa época e a alt está trazendo e vai chegar em agora também eu acho julho ou agosto no Brasil os brindes estão muito legais inclusive e mais um que saiu recentemente logo antes de eu gravar esse vídeo inclusive eu vi que é o caminho dos reis do Brandon Sanderson esse vai ser trazido pela trama que a trama é uma editora nova e desde que ela nasceu ela ficou gente eu vou trazer The Way of Kings que é o livro em inglês não tinha título né vou trazer me aguardem hein a gente quando trama eles vou trazer mas quando sim mas quando meia noite eu te conto e aí contaram o caminho dos reis um livro que vai ter milhares de páginas eu acho que vai ser sei lá mil e quinhentas no mínimo posso estar inventando mas é muito grande e vai ser capa dura se eu não me engano posso estar errada também mas vai ser lançado em agosto ou em setembro tá muito caro a prevenda só que eu acho que eu vou ter que comprar eu sei sobre o que é não o Brandon Sanderson pra quem não sabe é um escritor de fantasia ele é famoso no Brasil entre quem lê fantasia só que eu acho que lá fora ele é famoso ponto claro que entre quem lê fantasia é mais só que famoso ponto e aí ele escreveu uma das minhas trilogias favoritas eu não li o terceiro ainda mas falo com convicção que é Mistborn e eu já li outras coisas dele eu já li Skyward e Warbreaker que também eu amo é um dos meus favoritos e ele tem essa série de fantasia que o primeiro livro é The Way of Kings e vão ser dez livros gigantes e vão ser arcos de cinco livros então lá fora só tem os quatro primeiros publicados o quinto vai sair ou esse ano ou ano que vem e aí vai fechar o primeiro arco e aí ele vai publicar outras coisas e depois vai publicar os outros cinco então assim eu não sei sobre o que é a história eu sei que tem vários pontos de vista e é isso é uma história muito grande de fantasia com quatro livros até agora cada um tem entre mil e duas mil páginas então não sei mas vai ser bom confia confia falei a besta nessa pergunta né vamos para a próxima pergunta número cinco um livro que te decepcionou esse ano assim como eu falei eu não li muitas leituras boas mas também não li muitas ruins não um é As Espadas eu fui ler esse livro com muita expectativa porque ele estava muito hypado lá na gringa veio para o Brasil estava hypado aqui também e foi legal mas não foi nada demais e o jeito que ele é divulgado também atrapalhou para mim e eles falam ah é uma mistura entre Gossip Girl e Tananã eu não vou falar o que é Tananã porque ele entregou o final do livro para mim se você sabe o que é Tananã você sabe como é que vai terminar e aí eu acho que construiu muito um suspense foi construindo sabe que aconteceu alguma coisa muito grande no final e não aconteceu nada no final que já não fosse óbvio eu acho que até para quem não sabe o que é Tananã já estava óbvio vou falar a sinopse é sobre dois alunos que eu não lembro o nome que estudam nessa escola particular de gente rica e eles começam a meio que sofrer ameaças meio que ser perseguido mas vai meio pro Little Lies eu acho que tem a ver com Little Lies também mais do que com Gossip Girl eles são os dois únicos alunos negros dessa escola e a menina é rica mas o menino não para decepcionar tem que ter expectativa então eu estou falando aqui livros que eu achei ou ia gostar muito ou não gostei claro que eu começo todos os livros achando que eu vou gostar mas enfim vocês entenderam tá o próximo livro é O Feiticeiro de Terra-Mar da Ursula K. Allegan esse livro a gente sai o... Jade que é um jovem feiticeiro e ele descobrindo que ele é feiticeiro e indo aprender sobre essa magia e jornada é bem jornada do herói e eu sei lá eu nunca tinha lido né Ursula ela é uma escritora de fantasia e eu acho que ficção científica é bem famosa então eu fico com bastante expectativa ela tem muitos prêmios ela é muito consagrada e eu não gostei muito eu achei bem monótono eu acho que é isso eu até gostei do que foi contado mas não da forma que foi contada inclusive agora eu tô com pavor porque eu fiquei ai gente tomara que Senhor dos Anéis não seja assim aí me falaram Senhor dos Anéis é exatamente assim você não vai gostar se você não gostou da forma que foi contada eu tô assim tuque você já viu essa figurinha muito boa enfim mas eu vou ler os próximos se eu não me engano são seis volumes é o Morro Branco já falou que vai publicar todos aqui e eu quero continuar assim como eu falei eu gostei do que foi contado então às vezes eu me acostumo com a escrita é só realmente uma coisa que eu não tô acostumada próxima pergunta o livro que mais surpreendeu esse ano o primeiro não é um livro é uma revista mas é meio que um livro é meio que uma antologia que é a Supra Suma e é uma revista da Suma com contos e eu gostei muito assim teve uns que eu gostei mais do que outros só que não teve nenhum que eu desgostei e teve uns que eu gostei muito e eu quero ler mais desses autores pra quem quiser tá disponível no Kindle Unlimited e o outro que eu fui ler achando que eu ia tipo ah achar maneirinho assim nada demais e eu amei é Arlindo da Ilustralu é uma HQ publicada aqui pela história seguinte se eu não me engano ela era publicada online antes e eu amei eu amei muito eu chorei tem muita referência dos anos 2000 e brasileiros então foi muito divertido ler recomendo muito foi muito bom olha a carinha dele é exatamente isso é lindo maravilhoso Sete uma pergunta novo autor favorito que lançou seu primeiro livro nesse semestre ou que você conheceu recentemente o primeiro é a Zona Clark aqui de vou botar aqui Piranese amei amei o jeito que foi escrito e tem um outro livro dela aqui que é eu acho que é o único outro livro dela acho que ela só tem esses dois que é Jonathan Strange e Mr. Norell que eu quero muito ler há muito tempo mas ele é muito grande e eu fico com preguiça caso alguém tenha lido me fale por favor e o outro é Tamar Vieira Jr que escreveu Torturado eu li esse livro no início do ano e eu amei esse livro foi incrível inclusive eu quero ler o outro livro dele que ele tem que eu não sei o nome mas eu sei que eu quero ler porque eu amei esse daqui esse é um romance de formação que é quando a gente segue personagens ao longo da vida e a gente segue duas irmãs no sertão brasileiro elas têm uma vida muito difícil de uma irmã a segunda de outra irmã e a terceira de uma personagem que eu não vou falar quem é porque é muito interessante e tudo que é falado aqui é muito importante o livro além de ser muito bom em questão de da forma que a história é contada os personagens são incríveis também fala muito de geopolítica e a forma de contar a história também a contação de história é linda é isso pergunta número 8 a sua quedinha de personagem fictício mais recente eu não tenho quedinha de personagem fictício eu nunca tive inclusive assim eu não quero namorar esse personagem porque se você quer namorar um personagem provavelmente ele já tem um outro par romântico e eu não quero entendeu eu quero que fique com o par romântico não comigo então eu nunca tive então eu vou falar casais que eu gostei primeiro casal de hardstopia o Nick e o Charlie são eles são lindos são perfeitos não quero ficar com nenhum dos dois porque eu quero que eles fiquem juntos eles com eles segundo casal o casal de príncipe e a costureira que eu não vou lembrar vocês sabem que não vocês estão percebendo né isso não era uma coisa não mas eu não lembro mais o nome de ninguém de ninguém esse livro é muito fofo é sobre um príncipe e uma costureira e o príncipe gosta de usar vestidos ele contrata essa costureira para fazer vestidos lindos para ele e aí coisas acontecem mas essa é a premissa e é lindo eu amo eles e esse aqui nem precisava ser um casal podia ser amizade e não tô falando isso como uma crítica eu só tô falando eles funcionam muito bem nesse sentido Nick e Charlie também só que o Nick e Charlie eu senti que é mais romântico aqui eles se admiram muito sabe é isso é lindo obrigada Mayara que me deu esse livro de aniversário te amo perguntando no número 9 seu personagem favorito mais recente quem adivinha? quem adivinha que eu já falei aqui várias vezes isso mesmo Piranese do livro Piranese o maior querido do mundo o que ele faz do final gente pro zelador eu chorei nessa parte foi a única parte que eu chorei sou muito chorona e olha só quem viu os meus livros do mês talvez fique surpreso com isso aqui porque eu reclamei desse livro e dessa personagem inclusive minha reclamação foi a personagem por isso a gente acabou a menina que eu não sei o nome Min até olhei o nome dela pra vocês o que acontece nesse livro a Min terminou com o namorado dela e ela tá escrevendo cartas pra todos os objetos que ela tinha na casa dela ingressos de cinema papel de bala presentes que ele deu pra ela e ela tá devolvendo tudo e pra cada objeto tem uma carta e a carta termina com por isso a gente acabou e assim eu tinha achado a Min insuportável chata chata pra cacete muito chata e aí eu falei né terminei o livro tem um monólogo dela que eu chorei eu fiquei essa aqui sou eu eu tava lendo achando ela chata só que com a consciência de que se eu tivesse lido esse livro com 16 anos eu ia ter favoritado eu tava até lendo com uma amiga minha aí eu falei amiga cheguei no monólogo é você eu fiquei sou eu então assim não é nem coisa na minha cabeça ah sou eu sou eu tadinha de mim cara ela é lelé da cuca eu achei ela uma personagem jovem muito legal e outra coisa que eu também reclamei na minha resenha pra quem lembra é que tem muita referência a filme e é filme antigo e são filmes que eu não tenho referência e alguém comentou Helena mas os filmes são de mentira tipo o Daniel Handler que é o ator ele falou que não queria colocar nada atrelado à realidade então os filmes são todos inventados eu fiquei nossa isso é mais legal então assim eu tô gostando mais desse livro quanto mais tempo passa então por mais que a Min seja a Mala eu achei ela uma jovem personagem favorita pra mim pergunta número 10 um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre quem vê meus vlogs sabe que eu sou muito chorona assim eu choro em qualquer livro ano passado eu li Dash Lily que eu não gostei nem um pouco eu acho que eu chorei lendo então assim é muito fácil me fazer chorar então eu vou falar os dois que eu lembro assim de ter chorado mais o primeiro é o ódio que você semeia da Andy Thomas eu tenho mas eu não tá num lugar ruim de pegar então toma aqui esse livro é triste por si só né é um livro que fala sobre racismo o livro começa quando um amigo da protagonista morre assassinado por um policial e isso gera várias consequências na comunidade dela tanto no bairro quanto na escola que vira uma coisa meio com repercussão maior assim triste porque né fala muito sobre racismo e é de uma forma muito pesada mas pesada real então triste por esse sentido chorei e o outro é A Vida Invisível de Ed La Rue da V. Schwab eu achei que eu fosse amar mais esse livro foi o primeiro livro que eu li esse ano e ele tava muito hypado lá na gringa muito hypado aqui no Brasil e eu gostei foi isso mas ele tem várias coisas ele é bem poético e faz você sentir coisas e questionar questões da existência humana é bonito é bonito de se ler e você fica com um coração feliz eu pelo menos fiquei e por isso eu chorei mas assim não virou um favorito como eu achei que fosse virar pergunta número 11 um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre eu poderia falar Piranésia de novo que me fez lembrar porque que eu amo ler poderia falar Heartstopper que me deixou com o coração quentinho mas eu vou falar um outro tipo de feliz o primeiro é Ascensão de Sem Lin e esse livro me deixou feliz porque ele foi divertido de ler eu lia ele com felicidade assim eu pegava e li várias páginas de uma vez e um livro de aventura sobre o Sem Lin ele vai passar a lua de mel dele na torre de Babel e ele mal chega lá e já perde a esposa ele fica caraca cadê minha esposa e ele entra nessa torre e vai subindo nessa torre atrás da esposa e são andares infinitos e cada andar é sua pequena sociedade e muitas coisas acontecem o livro termina acho que ele tá no e é muito bom é muito livro de aventura assim tipo você vai passando do local A para o local B fazendo pequenas missões e me divertiu muito eu fiquei muito feliz Leandro eu dei 5 estrelas talvez ele nem mereça 5 estrelas mas eu dei porque foi divertido inclusive Morro Branco bora trazer o próximo são 4 são 4 já estão todos publicados pode trazer alguém leu esse aqui? vamos fazer um baixo assinado pra esse aqui também e o outro que me deixou feliz que eu também podia ter colocado em surpresas mas eu acho que eu não fiquei tão surpresa assim porque eu já estava esperando ser bem legal foi Nimona da Noelle Stevenson que é a mulher que fez Sheeha o desenho novo de 2015 eu fui ler esse aqui achando que ia ser legal só que foi muito legal eu me diverti muito pela mesma forma tipo assim aventuras esse aqui tem mais personagens queridos eu amo eles dois e é um livro sobre uma metamorfa que é essa aqui que é Nimona e ela vai ajudar esse cara que é um vilão e ela fica vamos ser vilões e roubar bancos e matar pessoas e ele fica calma Nimona calma não é assim também e é lindo a arte é linda as cores são lindas vocês estão vendo como o Narista Vermelho que está coçando muito acontece quando eu falo muito gostei recomendo leiam muito legal esse aqui é favoritado eu falei ah não teve muitos favoritados esse ano esse aqui foi pergunta número 12 melhor adaptação cinematográfica que você viu esse ano de um livro adaptação de um livro a primeira é A Filha Perdida tem na Netflix e é muito boa é bem fiel ao livro é claro que o livro mesmo sendo curto desenvolve mais mas mesmo assim é muito bom é com a Olivia Colman e com a Dakota Johnson e tem mais gente famosa só que eu só lembro delas duas ah e o livro é da Helena Ferrante caso vocês não saibam A Filha Perdida é da Helena Ferrante é sobre uma mulher que as filhas dela já estão grandes tipo adultas e ela vai tirar férias sozinhas pela primeira vez na vida pela primeira vez em muito tempo e lá ela encontra uma família e nessa família tem uma mulher que tem uma filha pequena e ela fica meio obcecada na mulher e na filha e ela também reflete sobre a vida dela até ali o filme é meio parado mas o livro também é e é muito bom eu vi com a minha mãe ela gostou também Oi mãe e outro livro olha só pra quem não viu isso aqui pode ver tá a adaptação que eu vou falar é Turma da Mônica Lições ou é Laços acho que é Lições muito bom tá fui inspirado em livros sim são três livros da MSP que é Lições, Laços eu não lembro o nome do terceiro mas vai saindo o terceiro ou o terceiro vai ser em série eu não lembro agora mas enfim o primeiro filme foi lançado acho que ano passado ou retrasado o segundo no fim do ano mas eu vi esse ano Turma da Mônica muito bom eu adoro essas crianças inclusive cara o Cebolinha o ator que faz o Cebolinha fica parecendo pra mim no TikTok ele não é uma criança ele é tipo um adolescente ele faz TikTok de adolescente assim eu fico meu Deus do céu você é o Cebolinha para é muito legal melhor adaptação eu me diverso muito eu fui no cinema com a Bia Borges quem lembra da Bia Borges tem até vlog de eu indo lá e aí não tinha quase ninguém que a gente foi tipo num dia de semana à tarde e aí a gente pôde reagir ao filme em voz alta foi lindo vejam Turma da Mônica caso vocês não tenham visto pergunta número 13 sua resenha favorita desse primeiro semestre faço resenhas individuais mas eu gosto muito de vlogs porque eu gosto de falar a minha opinião ao longo da leitura eu acho isso mais divertido então dois vlogs que eu fiz que tem foco em livros específicos que eu gostei esse ano foi o vlog de Ed LaRue cadê? vlog de Ed LaRue e o vlog de Viúva de Ferro os dois eu achei legais e nos dois eu estava viajando recomendo os dois caso vocês não tenham visto e tenham interesse eu acho legais pergunta número 14 livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano esse aqui tecnicamente eu ganhei no fim do ano passado mas a gente vai falar que foi esse ano The Priory of the Orange que está sendo lançado no Brasil inclusive como o priorado da Laranjeira pela plataforma 21 está sendo lançado em parte 1 e parte 2 a parte 2 vai ser lançada esse ano ainda ele é paperback né eu ganhei da minha amiga Duda oi Duda inclusive tem que responder lá no whatsapp e olha só ele brilha e é isso deve ser um inferno ler isso aqui segurar nem é tão pesado é isso lindo perfeito continuando esse é pesado o box de Duda as capas são lindas as lombadas ficam nesse negócio aqui eu vou tirar um só para vocês verem que eu estou com preguiça ó tirei logo o primeiro nessas cores neons assim é muito linda essa edição e quem quiser ver ele todo eu fiz unboxing no tiktok mostra todos os livros as páginas de guarda etc etc e o terceiro livro lindo que todos os livros dessa série são lindos O Reino de Cobre gente olha isso eu lembro da mesma reação que eu tive quando eu comprei Cidade de Bronze que eu fiquei assim gente olha brilha eu acho que eu mostrei num vlog sei lá esse é azul olha isso muito lindo eu recebi da editora eu estou muito ansiosa para ler só que de novo grande estou intimidada na verdade estou esperando eu ficar de férias para ler que eu estou meio que no fim de período está bem difícil lindo segundo livro da trilogia devabade o primeiro cidade de bronze reino de cobre terceiro império de ouro que tem mais de mil páginas mas eu vou conseguir então número 15 quais livros você precisa ou quer ler muito até o fim do ano um dos meus últimos vídeos foi a tibiar de julho barra de 2022 e nela eu falo livros que eu quero muito ler não em julho mas em 2022 então vou deixar ela linkada aqui são esses livros mas reino de cobre e esse livro aqui eu fiquei interessada na sinopse só que ele é muito grande aí eu fiquei não vou solicitar não vou solicitar para a editora mas aí o jefe leu essa palhaçada e ele ficou gente, melhor livro do mundo mudou a minha vida eu fiquei ai, tá bom a gente nem tem gosto tão parecido mas tem muita coisa que ele ama que eu amo também então eu confiei que é Cidade das Nuvens do Anthony Doer ele escreveu aquele outro Toda a Luz que não podemos ver eu acho posso ter falado errado e eu sei o que é não eu sabia em algum momento são várias histórias que são entrelaçadas e me passou uma vibe meio Cloud Atlas eu acho que foi traduzido como Atlas de Nuvens e tem o filme A Viagem também e é isso ele tem um trilhão de páginas olha aqui olha isso aqui olha esses três aqui já tem um bilhão de páginas só aqui mas eu vou ler e os outros livros que eu falei que são lançamentos também que eu tô ansiosa mas se eu não tenho eles físicos eu não tô colocando aqui porque eu quero acabar com os meus livros físicos que eu não li eu quero matar eles eu quero ler e ver o que eu vou fazer da minha vida com eles e foi isso essa foi minha tag de 50% metade de perguntas eu respondi com Piranese tô brincando é eu vou esperar que assim não foi ruim a primeira metade mas também não foi é então eu tô torcendo pra segunda metade do ano ser mais legal torçam comigo por favor eu já comecei a ler livros esse mês que eu estou gostando muito então tá promissor tá promissor esse mês julho né que é o mês que eu tô gravando esse vídeo já e é isso se vocês quiserem respondam as perguntas no comentário também pra gente ver pra gente interagir todo mundo comunidade de livros uhul e espero que tenham gostado até o próximo vídeo tchau